Olá, eu sou Tresa Calga do canal Opinião de hoje e você está no Viajando pela Arte, pela História. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho de Felipe Letterstan. Bora lá! Felipe Thomas Letterstan nasceu em 1957. Era um escultor peruano, filho de pais suecos. Para preservar as culturas da floresta amazônica, Letterstan, a partir de 1986, começa a esculpir povos indígenas. Seu objetivo era educar o mundo ocidental a ter respeito pelas culturas indígenas. Suas esculturas precisavam ser fundidas em metal e colocadas, sempre que necessário, em pedestais. Fazia três cópias de cada escultura. Uma era para dar de presente à tribo, outra para vender e a última para ser exibida. Sua série Filhos de Nossa Terra tem em torno de 300 esculturas das tribos indígenas do Peru, Brasil e Venezuela. Dessas, 76 estão no Museu Regional da Amazônia, em Malecón, Tarapaca, no Peru. Em 2014, 19 esculturas de bronze em tamanho natural foram expostas no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, em Manaus, Brasil. No Museu de las Américas, em San Juan, Porto Rico, o trabalho de Letterstan está em uma exposição coletiva com esculturas de bronze e fibras de vidro, em tamanho real, de 22 tribos diferentes. Leterstan tem uma escultura primorosa. Ele fundia, mandava fundir em bronze justamente pela longevidade do material, assim podendo manter viva na memória as tribos indígenas, que aos poucos vêm sumindo. Muito bonito o trabalho de Leterstan. E, quem tiver condição, é muito bom visitar e conhecer mais a fundo. Muito obrigada por você estar aqui. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me encontre nas redes sociais, porque nos encontramos pela arte, nos encontramos pela história. Tchau, tchau!